Em um quarto de hotel Loucamente apaixonado Eu estou desesperado Feito uma estrela sem o céu Sei que já é madrugada E meu sono que não vem Será que me convém Sair assim, cotando estrada Conversando com a solidão Pra encontrar um certo alguém Será que me convém Ou tudo acaba e dando em nada Se ontem eu por lá passei Saudade me apertou, mas não parei Minhas mãos grudaram firmes no volante E o carro acelerei Não quis fugir É assim, eu tinha que realizar Eu sofocando a saudade Daquela cidade Fui deixando pra trás É que esse meu desatino É uma mulher envolvente Amor diferente, olhar de serpente É um doce veneno que me satisfaz Conversando com a solidão Pra encontrar no certo alguém Será que me convém? Ou tudo acaba e não tem nada? Se ontem eu por lá passei Saudade me apertoa, mas não parei Minhas mãos rodaram firmes no volante E o carro acelerei Eu quis surgir do destino Fus ir na realidade E sufocando a saudade Daquela cidade Fui deixando pra trás É que esse meu desatino É uma mulher envolvente Amor diferente, olhar de serpente É um doce veneno que me satisfaz Eu quis surgir do destino Fus ir na realidade E sufocando a saudade Daquela cidade Fui deixando pra trás É que esse meu desatino É uma mulher envolvente É uma mulher envolvente Amor diferente, olhar de serpente Amor diferente, olhar de serpente É um doce veneno que me satisfaz